Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Pesquisa a CNI-BOP de intenção de voto mostra a acomodação do eleitor diante do cenário pré-campanha presidencial. Colocação dos candidatos muda pouco em relação à pesquisa anterior feita em março. Mesmo preso e inelegível, ex-presidente Lula ainda lidera com 33% das intenções de voto. Num cenário sem ele, Jair Bolsonaro fica na ponta com 17%. 5 litros de agrotóxicos. Isso é o que cada brasileiro ingere todos os anos, segundo pesquisa do Instituto Nacional do Câncer. A força do agronegócio no Congresso está perto de conseguir a aprovação de mudanças na lei que flexibilizam o controle sobre os produtos químicos na agricultura. Outro dado da pesquisa CNI-BOP mostra que o governo de Michel Temer não consegue reverter impopularidade e mantém a aprovação em 4%. Com mais de 100 políticos e candidatos assassinados nos últimos 12 meses, México se prepara para eleições gerais no domingo, em meio à maior onda de violência contra instituições no país. O Banco Central reduz previsão de crescimento para 1,6% neste ano. O valor fica abaixo da estimativa anterior do governo, que era de 2,6%. No esporte, os gols da classificação da Seleção Brasileira, as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia e a eliminação precoce da tetracampeã Alemanha depois da derrota para toda a poderosa Coreia do Sul. Daqui a pouquinho. Avança na Câmara dos Deputados o projeto de lei que muda a legislação dos agrotóxicos no Brasil. Chamado de PL do Veneno, ele pode mudar a análise de riscos e até um nome dado a alguns produtos. O brasileiro consome 5 litros de agrotóxicos por ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Isso faz com que o país lidere um ranking mundial desde 2008. Agrotóxicos, como o próprio nome diz, são terríveis. Assim como em todos os lugares do mundo, você deveria ter aqui uma política de redução. Cerca de 70% dos alimentos in natura consumidos no Brasil têm agrotóxicos. Entre as hortaliças, os pimentões, o morango e o pepino lideram a lista. Já na agricultura, de uma forma geral, estão mais presentes na soja, no milho e cana-de-açúcar. O projeto original é do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que também é um dos maiores produtores de soja do mundo. De acordo com o texto, o controle deixa de ser feito por alguns órgãos, entre eles o Ministério da Saúde e também a Anvisa, e passa a ser controlado apenas pelo Ministério da Agricultura. Além disso, o termo agrotóxico deixa de ser usado. O presidente da Sociedade Rural Brasileira é a favor da nova proposta e diz que a legislação atual está defasada, porque impede que produtos mais modernos cheguem ao mercado. Essa nova legislação só altera a aprovação de novos produtos, a entrada de novos produtos no mercado. Ela não altera de maneira nenhuma a regulação do uso de defensivos, não tira segurança nenhuma. O Ministério Público Federal, a Anvisa, o Ibama, o Ministério da Saúde, entre outros órgãos, já se manifestaram contra o projeto de lei. Enquanto não se pode registrar e consumir alguns agrotóxicos ao redor do mundo, aqui no Brasil eles vão poder ser vendidos e parar no nosso prato de comida. Termina hoje o prazo para a realização das matrículas do Sistema de Seleção Unificado, o Sisu. São mais de 57 mil vagas para o segundo semestre em instituições públicas de todo o país. O resultado está disponível para consulta pelo site sisu.mec.gov.br. Além dos documentos exigidos pelo programa, os vestibulandos devem estar atentos aos horários, locais e outras exigências de cada instituição de ensino. Hoje é o Dia Mundial do Orgulho LGBTI+. Para promover o respeito, a igualdade e visibilidade desses grupos, uma das ações em São Paulo é um festival de cinema dedicado ao tema. A repórter Adriana Simino traz informações sobre a Transdocumenta. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. A Mostra Transdocumenta traz documentários, filmes e outras atividades com foco nas questões trans. A abertura é hoje à noite. A gente está aqui na Red Bull Station, que abriga uma das exposições. Essa aqui é a Exposições de Foto Aquinda, que faz parte do projeto Diversa do Museu da Diversidade Sexual. A Mostra faz parte de uma iniciativa de direitos humanos da Agenda O Mundo Que Queremos do Governo do Estado e da ONU. Vou conversar agora com o Andrei Brito, que é coordenador de cooperação internacional. Andrei, fala para a gente qual é o objetivo aqui do evento. Boa tarde. Boa tarde. Como o Brasil é o país que mais mata trans e travestis, e a gente pensou nesse projeto, e a proposta dele é gerar conectividade entre as pessoas, porque foram várias organizações envolvidas, várias pessoas envolvidas, e a partir daí gerar sensibilização. E com essa sensibilização, gerar debate, gerar reflexão, e outros projetos que possam vir a surgir a partir daqui. Tá certo. Bastante importante essa iniciativa. Quem quiser participar desses eventos, que vão até o dia 9 de julho, todos são gratuitos, é só conferir a agenda no site que vai aparecer aqui embaixo, o mundoquequeremos.org.br. Lá tem todas as datas e locais onde vão acontecer essas atividades. Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. Inflação mais alta e crescimento mais baixo. Essa é a previsão do Banco Central para 2018. O PIB deve fechar o ano com crescimento de 1,6%. A previsão anterior era de 2,6%. Os números da indústria, do setor de serviços e também do consumo das famílias, piores do que previsto anteriormente, pesaram sobre a projeção do PIB. As estimativas para inflação também não são nada animadoras. O impacto da paralisação dos caminhoneiros no fim de maio, que causou o desabastecimento de produtos em todo o país, fez o governo elevar a projeção de inflação de 3,8% para 4,2% no final do ano. As informações constam do relatório de inflação trimestral de junho, divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central. Um policial morreu durante a operação hoje pela manhã no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. A operação é da Unidade de Polícia Pacificadora da Comunidade. Um sargento da PM foi baleado na cabeça e socorrido pelos colegas. Ele morreu no hospital. O túnel Noel Rosa foi interditado por causa dos intensos tiroteios na região. Em outra operação, 5.500 homens das Forças de Segurança cercam os morros do Chapadão e da Pedreira, na Zona Norte. Eles derrubam barricadas do tráfico e revistam pessoas. É a maior ação em número de agentes desde o início da intervenção federal no Rio. O ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal, faz nova reunião hoje para tentar uma solução para a tabela de fretes. Pois é, um mês depois da paralisação de 11 dias, que provocou a maior crise de desabastecimento em 30 anos, caminhoneiros e entidades da indústria e da agricultura não se entendem sobre a questão. A nova tabela de fretes deverá substituir a que está em vigor desde o fim da paralisação dos caminhoneiros. A criação da tabela foi uma condição exigida pelos líderes do movimento para encerrar a paralisação. Mas a tabela é contestada por empresários da indústria e do agronegócio, que alegam falhas e custos excessivos. Por causa do frete mais caro, produtores de grãos estão segurando o escoamento da safra, o que provoca atraso no carregamento dos navios que levam os produtos agrícolas para o exterior. Além dos empresários, o CAD, órgão federal de defesa da concorrência, também é contra o tabelamento dos fretes, que considera inconstitucional. Ao assumir a mediação de um acordo, o ministro Luiz Fux suspendeu o andamento de mais de 50 ações contra a tabela, que deram entrada na justiça em todo o país, três no próprio STF. Uma primeira audiência coordenada pelo ministro na semana passada terminou sem acordo. Diante do impasse, Luiz Fux deu mais uma semana de prazo para os dois lados chegarem a um consenso sobre o valor dos fretes. Se isso não acontecer na reunião de hoje, o ministro deverá mandar a questão para a audiência pública no dia 27 de agosto. Ministro do STF proíbe o governo de encaminhar privatizações sem autorização do Congresso. A decisão afeta diretamente a venda de seis distribuidoras da Eletrobras já em andamento. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski tem caráter provisório, mas atinge em cheio a realização do leilão marcado para o fim de julho das distribuidoras da Eletrobras. O ministro considerou que é preciso haver uma lei específica para cada estatal quando a venda à iniciativa privada alcançar mais de 50% das ações. O ministro atendeu a um pedido de duas entidades sindicais de trabalhadores do setor financeiro, que questionam pontos de uma lei de 2016 sobre gestão de empresas públicas. A AGU, a Advocacia Geral da União, informou que vai recorrer da decisão do ministro Lewandowski e pedir que o assunto seja analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer ratificou ontem a adesão do Brasil ao Tratado da ONU contra o Comércio Ilegal de Armas. No Twitter, Temer escreveu que a assinatura do tratado é um passo importante para o maior controle da circulação de armas de fogo no mundo e completou dizendo que com mais cooperação estamos fortalecendo a segurança pública e prevenindo a violação dos direitos humanos. O documento regulamenta o comércio de armas, tanques, aviões e navios, além de proibir a transferência de armas e munições para países onde possam ser usadas para crimes contra a humanidade. O TCA não controla o uso de armas domésticas, mas exige que os países estabeleçam normas para controlar sua transferência. O documento havia sido assinado em 2013, pela então presidente Dilma Rousseff, na sede da ONU em Nova Iorque, mas dependia da aprovação do Congresso Brasileiro o que aconteceu em fevereiro deste ano. Nova pesquisa CNI-IBOP, divulgada agora de manhã, mostra a situação inalterada com relação à impopularidade do governo Temer e a corrida presidencial. No cenário com Lula, o petista lidera folgado a corrida presidencial. Sem Lula, Jair Bolsonaro é o primeiro. A pesquisa do IBOP, patrocinada pela Confederação Nacional da Indústria, foi feita entre quarta-feira e domingo e ouviu 2 mil eleitores em 128 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Com relação ao governo Michel Temer, nenhuma surpresa. A aprovação é de apenas 4%, total de entrevistados que considerou o governo ótimo ou bom. Os que consideraram o governo regular somaram 16%. Já os que avaliaram o governo como ruim ou péssimo alcançaram 79%. Com relação à corrida presidencial, a posição dos principais candidatos também quase não se alterou em relação aos levantamentos anteriores. No cenário em que o ex-presidente Lula é candidato, o petista lidera com folga, com 33% das intenções de voto. Em segundo, vem Jair Bolsonaro, do PSL, com 15%. Marina Silva, da Rede, com 7%. Em seguida, Ciro Gomes, do PDT e Geraldo Alckmin, do PSDB, com 4%. E Álvaro Dias, do Podemos, com 2%. Todos os outros pré-candidatos tiveram 1% ou menos. No cenário sem a presença do ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro fica em primeiro, com 17%. Marina Silva, em segundo, com 13%. Ciro Gomes, em terceiro, com 8%. Seguidos por Geraldo Alckmin, com 6%. Álvaro Dias, com 3%. Fernando Collor de Melo, com 2%. E Fernando Haddad, do PT, também com 2%. Nessa simulação, todos os outros pré-candidatos ficaram com 1% das intenções de voto. O vice-presidente norte-americano visitou um abrigo para refugiados na Venezuela, em Manaus, antes de seguir viagem para o Equador. E o prefeito da capital amazonense não quis nem saber de apertar a mão do visitante. Na primeira visita oficial ao país, a relação com a Venezuela era um dos pontos principais da agenda encomendada por Donald Trump. No abrigo, Pence conversou com uma família de imigrantes venezuelanos que pediram asilo no Brasil. Depois, disse estar comovido com a situação de pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de um regime ditatorial. Uma declaração que não se encaixa bem na diplomacia norte-americana, que aplica no próprio território a lei da tolerância zero contra imigrantes e separa famílias na mesma situação da que foi filmada com Pence. Do outro lado da fronteira, durante a entrega do Prêmio Nacional de Jornalismo, diante do mausoléu de Simón Bolívar, o presidente Nicolás Maduro chamou Pence de víbora e disse que se sente mais forte a cada ataque de pessoas como ele. O governo norte-americano não reconheceu as últimas eleições presidenciais na Venezuela que reelegeram Nicolás Maduro. Outra crítica ao enviado de Washington veio do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que usou o meio preferido de Donald Trump, o Twitter, para exigir que Mike Pence respeite a soberania brasileira e o bril amazonense. Em seguida, para dizer que o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados reconheceu a qualidade do atendimento dado aos venezuelanos na capital amazonense e que os mexicanos podem falar sobre o tratamento recebido nos Estados Unidos. Quando passou por Brasília, Mike Pence pediu a Michel Temer maior empenho no enfrentamento contra Maduro e que o governo do Brasil tome medidas para reduzir o envio de imigrantes ilegais brasileiros para os Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Chegou aqui em Sochi hoje por volta das 6 horas da manhã e houve uma mudança na programação. Tinha um treino marcado para hoje às 6 da tarde, regenerativo para quem atuou ontem e um treino com bola para quem participou só de parte do jogo ou não entrou. Só que quando chegou aqui, foi dada a informação. O treino foi cancelado. Os jogadores estão de folga durante todo o dia e amanhã até na hora do almoço. Se reapresentam aqui para o almoço e depois tem um treino às 5 da tarde no estádio municipal de Sochi. A preocupação neste momento é quanto à recuperação do lateral esquerdo Marcelo, que foi substituído pelo Felipe Luiz ainda no primeiro tempo do jogo contra a Sérvia. Mas, ao chegar aqui em Sochi, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, adiantou que depois de medicado, o Marcelo reagiu muito bem, a contusão dele não é tão grave e ele pode até ser aproveitado pelo técnico Tite no jogo da próxima segunda-feira contra o México em Samara. Legal. Obrigado, Cid, pelas informações. Depois do jogo, a torcida fez a festa em Moscou. A repórter Elual Razem mostra a melhor. Essa vitória mexeu com otimismo e renovou a expectativa do torcedor brasileiro. Vamos ver. No Brasil ou na Rússia, festa verde e amarela tem que ter samba. E também música sertaneja. Assim você me mata! Todo mundo entrou na dança e comemorou a vitória por 2 a 0 do Brasil sobre a Sérvia. Se jogar igual jogou hoje, vai ganhar a Copa do Mundo. Estava todo mundo correndo em campo. Agora engrenou, Tite gritou, Neymar jogou e agora vai. Vai ser difícil, mas a gente vai ganhar. Mas nem todo mundo se mostrou satisfeito com o desempenho da seleção, que aqui na festa russa virou questão diplomática. Eu achei que seria 4 a 0. Vocês ainda não deram o melhor, disse o sósia de 15 a 1. Nossos próximos adversários, os mexicanos se dizem prontos para o combate. Nós estamos preparados e quem vai ganhar entre Brasil e México vai ser campeão, fala esse torcedor mexicano. Agora resta saber se quem ri por último, ri mesmo o melhor. A seguir, a eliminação da Alemanha na primeira fase da Copa é inacreditável para a torcida germânica. Quatro anos depois do tetracampeonato, o jornal alemão repete capa. Mas ao contrário. E o México se prepara para ir às urnas neste final de semana em meio à maior onda de violência contra políticos do país. A gente volta já. Angela Merkel é pressionada por parlamentares alemães e pelos aliados para chegar a uma solução multilateral à questão migratória. A chanceler defende uma coalizão de voluntários entre os 28 países da União Europeia para buscar acordos que permitam devolver os imigrantes ao primeiro país onde foram registrados. Apesar do número de imigrantes ser diminuído desde o início da crise em 2015, fatos recentes, como a recusa italiana em receber navios lotados de imigrantes mostra a discórdia que existe na Europa sobre o tema. Itália, Espanha e Grécia foram os países que mais receberam imigrantes este ano e exigem mudanças nas regras que obrigam os refugiados a pedirem asilo no primeiro país da União Europeia onde chegam. Eles argumentam que a proposta prejudica as nações mais próximas dos países em crise humanitária. Já países da Europa Central rejeitam uma proposta para distribuir 160 mil refugiados que estão em campos da Grécia e da Itália. Na cúpula será apresentada a proposta de criação de centros de refugiados na África e na Albânia. Outra ideia que será votada é a instalação de plataformas para abrigar os fugitivos e evitar assim que corram risco de vida na difícil fuga para a Europa. A cúpula de Bruxelas é vista como a última chance de salvar a coalizão do bloco costurada por Angela Merkel. Isso se os participantes chegarem a um acordo sobre os refugiados. Mexicanos vão às urnas neste domingo em meio à maior onda de violência contra políticos já registrada no país. 46 candidatos foram assassinados desde o começo da campanha. Além dos candidatos e pré-candidatos mortos, 122 prefeitos, vereadores e ex-prefeitos foram assassinados nos últimos 12 meses. O presidente do país, Henrique Peña Nieto, fez um pronunciamento pedindo aos mexicanos que compareçam às urnas apesar da violência. A guerra do governo contra o narcotráfico é apontada como a origem dos assassinatos. A política mexicana de promover ataques do exército aos cartéis estimulou disputas entre as organizações que avançaram contra a população civil, não apenas por meio de assassinatos, mas também de extorsões, sequestros e roubos. A pacificação do país será um dos desafios mais árduos do próximo presidente eleito. O líder das pesquisas é o ex-prefeito da cidade do México e candidato da esquerda, Andrés Manuel López Obrador. Em segundo lugar está Ricardo Anaia. Os dois candidatos não têm políticas claras sobre segurança pública, mas já têm propostas para levar adiante o debate sobre a legalização das drogas, algo inédito se comparado às campanhas eleitorais recentes. Além do presidente, os mexicanos também vão escolher 128 senadores e 500 deputados para o Congresso e mais de 2 mil prefeitos e vereadores para as câmaras municipais. além de Brasília Eliminação da atual campeã Alemanha ontem em Kazan foi a primeira dos germânicos em uma fase inicial de Copa do Mundo desde 1938. Vamos ver como é que foi a reação. A derrota para a Coreia do Sul foi acompanhada por dezenas de milhares de torcedores em Berlim que estavam entusiasmados no início da partida. mas aos poucos dava para ver que a maionese estava desandando. O olhar alegre e feliz dava lugar à expressão triste e preocupada. E no intervalo o torcedor criticava veementemente a preparação do time de Joaquim Love até que ao final da partida o choro veio. E restou a delegação arrumar as malas e ir embora num clima macambúzio sorumbático. Nada remete à festa de 2014. Aliás o jornal alemão Bild fez questão de recriar a capa de 4 anos atrás aquela lá do 7 a 1. A exclamação sem palavras aparecia sobre uma imagem de Toni Kroos comemorando com o Sami Kedira. Dessa vez a frase surge sobre um Toni Kroos cabisbaixo com a derrota alemã para a Coreia do Sul. Vida que segue sem Alemanha. Paka Paka Germania. Em russo tchau tchau Alemanha. Tadinho da criança. Curiudade terminar essa reportagem para essa criança. Vai ter que aprender. Resultado. 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 Vamos lá. Japão e Polônia jogando agora. 1 a 0 para a Polônia. Primeira vitória da Polônia na cópia. E Senegal e Colômbia patando 0 a 0. Com esse resultado no grupo H estão passando as oitavas de final Senegal e Colômbia. Japão fica fora Polônia já estava desclassificada. Está pintando aí um confronto de Bélgica e Colômbia. Pensando lá na frente se o Brasil passar obviamente do México e Bélgica passando obviamente de Senegal um Brasil Bélgica e um jogaço. Se tudo é certo. Vamos acompanhar. O Jornal da Cultura primeira edição termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama que hoje fala sobre as ações da campanha do Agasalho deste ano. Uma ótima tarde. Nos vemos amanhã sexta-feira. Até lá. Tchau. Até mais. Tchau.